Compiladão do nosso arquivo pra você não se esquecer da gente. Inscreva-se, deixe o like e peça a charge que você quer ver, valeu! Pode me explicar o que tá acontecendo? Nós chineses queremos confirmar se esse é um caso de vaca louca. Se a vaca tiver saudável, vocês vão comprar nossa carne? É exatamente pra isso que serve o equipamento. E como é que funciona esse trem? A gente consegue, através da inteligência artificial, conversar com a vaca. Vixe, trem doido, funciona? O senhor vê lá agora. Hum, olá, você está me entendendo? Muito claramente, senhor. Eita! Estou aqui para examinar você... Sei, eu sei. Aferi-se eu sou uma vaca louca. Posso assegurar ao senhor que me encontro em pleno gozo das minhas capacidades mentais. Hein? E eu acabei de afirmar a esse senhor que não estou louca. Viu, tá vendo? Tá normal, sãzinha. Então você está bem? Física e mentalmente sim, mas estaria mentindo se dissesse que estou bem emocionalmente. Se é que o senhor me entende. Hein? Eu tenho a sorte de ter sido criado num pasto. Mas imaginar que boa parte dos animais da minha espécie passam sua curta vida confinados gera bastante desconforto. Aliás, falando em vida curta, o senhor há de convir que não é uma experiência agradável saber que mesmo tendo uma expectativa biológica de vida na faixa dos 20 anos, eu só existo para ser batida antes dos 3 anos de idade. Mamá, mamá, vocês tem uma vida boa, sorte aí nesse pastão. Marcação a ferro quente. Machos da espécie castrados sem anestesia. Mamá, é que... E o pastão ao que o senhor se refere. Os tronos ao bioma são irreparáveis. 80% das áreas desmatadas da Amazônia são usadas para a pecuária. Sério? Com certeza, e embora muitos pensem que automóveis sejam os maiores emissores de gases, no Brasil a pecuária é a grande vilã do aquecimento global com emissão anual... Ela tá louca, ela tá louca, vaca louca, desliga esse trem! Pensando bem, talvez seja melhor mesmo eu ser diagnosticada como louca. Com o dólar em alta, as exportações pressionam o preço internamente, tornando carne artigo de luxo para a maioria da população brasileira que já enfrenta a fome. Fala essa vaca louca, cala a boca, pelo amor de Deus! Os carcaças que antes eram descartados nos açougues hoje são vendidos como única alternativa de consumo de carne. É louca, é louca, não presta atenção não! E para milhões de brasileiros que estão em estado de fome e insegurança alimentar... Cala a boca, desgramento, cê estragou meus negócios! Agora eu posso dizer que a pandemia tá acabando! A Ruda me convidou pra um dos seus churrascos maravilhosos! Pô, o prazer é meu em te receber, Rogério! Como é que você enfrentou esses quase dois anos? Pesado, viu amigo? Fiquei um tempo sem emprego, precisei vender um terreninho que eu tinha e foi o que me salvou, mas agora eu vou indo, e você? Tô ótimo, Rogério! A palavra fracasso não existe no meu dicionário! É, eu sempre admirei esse seu sangue frio! A bolsa caía, todo mundo vendia em pano e o que você esperava até subir de novo! Só existe bom investimento a longo prazo! Anota essa que você não vai se dar mal! Já anotei! Aquele gaúcho gente boa que cuida do churrasco pra você vem hoje? É, tem tempo que a gente não se vê mesmo! Nessa pandemia, pra não enlouquecer, eu me dediquei a gastronomia! Hoje você vai experimentar a cozinha internacional, meu amigo! E essa cerveja é especial? Como sempre, Rogério! Imagina se eu vou tomar brama e scol... E aí? É diferente! Leve, né? Pra gente que só tomava IPA, uma Pilsen pode puxar uma nota aquosa! Nota aquosa... Cerveja aguada, você quer dizer? Eu posso ver a garrafa? É ranqueada, vai na minha! Essa lata aqui no lixo... Pô, Arruda! Essa cerveja é uma merda! Ranqueada como? Ranking das 10 mais baratas, mas preço não quer dizer nada! Arruda, isso aqui nem tem malte direito, é puro arroz! Puro malte é coisa de quem não conhece cerveja! A leite pureza alemã foi criada pra segurança alimentar! Eles desviavam o trigo do pão pra fazer... Oi, e essa culinária internacional? O churrasco vai ser disso aqui? Pé de frango, pescoço de frango e orelha de porco? Comida típica do Haiti! Haiti é um dos países mais pobres do mundo! Arruda, não é vergonha dizer que tá quebrado, não! Eu quebrei, a crise é global! Eu não tô quebrado, Rogério! Você entrou pra essa turminha que torce contra o Brasil, amigo? Olha, eu vi o carro na garagem, no lugar onde você costumava parar seus Audis, BMW... Achei estranho, mas pensei que pudesse ser do churrasqueiro! Amigo, desarma! É o Rogério aqui, porra! Aquele carro, Rogério! Eu aproveitei a pandemia pra crescer, pra aprender! Tô investindo num excelente mercado que é o de carros clássicos! Carro clássico? Aquilo é um golzinho 2007! Não é clássico, é velho! Não é clássico ainda! Só existe bom investimento a longo prazo, anota aí! Arruda... É, depois da sexta latinha até que desce, mas... Mas Arruda... Não tá tudo bem! Por quê? Tão falando de novo em aprovar impostos sobre grandes fortunas? Ah, me dá alto pescoço aí! Investimento, né senhora? Já pediu um cafezinho pra gente? Tô aqui pra te ajudar! O banco é grande, mas cada gerente é um consultor especializado! Então, meu pai morreu, deixou um terreninho e eu tenho aí 12.500 da minha parte pra aplicar! Ah, 12.500? Isso, então... Só um segundo! Dona Neuza, suspende o café! Desculpe moço, lembrei que a gente vai ter que ser breve aqui, porque foi um encaixe de agenda! Ah, então, esse dinheiro tá na poupança, mas a poupança não vai render 5% esse ano e a inflação vai passar de 10! Claro, Claudio, sendo realista, poupança é perder dinheiro! Né? Então, eu quero saber o que o banco tem pra me oferecer só pra proteger o dinheirinho da inflação! Você não tá visando ganhos reais? Não, eu tô tentando guardar! Se eu compro dólar e ponho debaixo do colchão, eu fico parecendo político, né? Poupança não compensa! Vou precisar ser breve! Nós temos aqui 18 tipos de investimentos! Temos a carteira Light Life, a Light Life Plus, a Good Life Solid, a Good Life Solid Plus... Eu tenho dificuldade de entender isso! Pode me oferecer uma que cubra a inflação! Entendeu? Que cubra a inflação, só isso! Parece complicado pra gente mais humilde que não tem educação financeira, mas pra simplificar... Primeiro eu preciso saber seu perfil de investidora! Perfil? Conservadora? Moderada? Agressiva? Eu sou conservadora, eu quero justamente conservar o poder de compra do meu dinheiro! Bom, conservador cobrindo a inflação a gente não tem, o mercado não tem! Você pode procurar aí que não vai encontrar! Mas senhor, eu não quero ganhar! Conservador não conserva? Não conserva? Não é assim que funciona o mundo das finanças! Conservador tem a ver com o risco que você tá disposta a correr com o investimento! Então eu posso ser moderada? Olha, moderado eu tenho a carteira LB12 High que em 2020 rendeu 11.9% bruto! Opa, ótimo! A inflação já tá em 10, né? É isso que eu quero! É, mas em 2021 ela não tá performando tão bem por causa da... Tá dando quanto, moço? Nos últimos 12 meses, 8,65% Tá, pode ser! Continua sendo mais que a poupança! Bruto! Como assim? É que incide imposto de renda e tem taxa de administração, então líquido vira 3,49% E se eu quiser ser agressiva? A gente tem a Uplevel Rich que deve fechar o ano em 7,8 líquidos! Perfeito! Mas ano passado ela deu zero! Não, eu não vou me arriscar! Moço, eu pago juros abusivos quando uso cheque especial! Não quero lucrar, eu quero manter! Sem risco! Acima da inflação, só você aplicando mais de 1 milhão com um ano de carência! Ah... Então... Bom, eu vou ser agressiva, coloca aí 10 pau! Na Uplevel Rich! Não, 10 pau no seu cu, seu babaca, filho da p***! Grossa! Não, agressiva! Mano, tu foi no banco, né? E aí, o que você acha que eu devo fazer com a minha parte? Enfia na poupança! Credo, que agressividade! Não, irmãozinho, desculpe, eu tô sendo conservadora! Lourdes, a agenda tá cheia, tô cheio de pendências, vai ligando pra essa lista que eu te passei e me transferindo a ligação pra eu ganhar tempo! Pode deixar! Ô Andrade, desse jeito minha casa não fica pronta nunca! Se eles não entregarem a cerâmica do piso até amanhã, manda arquiteta aqui com o mostruário e eu escolho outro, entendeu? Amanhã! Amanhã eu quero ela aqui! Obrigado! Oi, fala Pedro! Pois é, a gente perdeu aquele Nelore, mas vão leiloar um outro em Corumbá! Fica atento, o nome é Papaizão! Sozinho eu não consigo, mas se o Jurandir e o Barroso entrarem comigo, a gente arremata! Eu garanto, o que a gente vai faturar com o Semen vai dobrar o investimento! Ok? Papaizão, Corumbá! Isso! Ô Henrique, pelo amor de Deus, você me empurrou aquele fundo baseado em renda fixa e eu tô perdendo pra inflação! Que raio de corretora é essa de vocês? Não, se eu quisesse perder dinheiro eu viraria home trader? Ou eu ia brincar de cassino comprando cripto, porra? Tá legal, conserta, senão eu tiro tudo! Oi amor, não, calma, desculpe o bolo de ontem, eu sei, eu te mandei Watts! Lembrei do nosso aniversário de namoro, mas a minha mulher marcou jantar com a minha sogra lá em casa! Ela tá desconfiada, não deu pra sair! Hoje, hoje, vou fazer valer a pena! Beijo grande, amorzinho! Oi, sim, Lauro, né? Ô Rodrigo, desculpe Rodrigo! Não, eu não retornei porque essa aí da agência eu não quero! Adorei o test drive, mas SUV branco, pô, branco e prata é cor de carro de pobre! Ué, eu acho! E essa aí ficou no showroom, todo mundo deu voltinha! Eu tô achando mais negócio comprar direto da montadora pelo site! É que isso que vocês estão me oferecendo a base de troca eu consigo em agência de carro usado! Paguei 150 no meu que eu aceito com essa! É Lourdes, né? Poxa, Lourdes, eu marquei essa consulta com o doutor Otávio há mais de um mês! É meio desrespeitoso eu ficar esperando mais de uma hora! Vocês estão me tratando como se eu fosse usuária de plano de saúde? E minha consulta é paga! Desculpe senhora, o doutor Otávio tá terminando uma cirurgia de emergência! Isso é o que você me disse há 15 minutos! Só um pouquinho de paciência, por favor! Tá legal! Oi, oi, oi! Desculpe doutor Otávio, tava enrolando uma paciente, já vou fazer a próxima ligação! Aproveitando, o representante do laboratório acabou de chegar! Aquele laboratório que promoveu o simpósio em Cancun! Não, não, acabou de chegar mesmo! Claro, claro, o jaleco tá limpo e passado no cabide da sala de atendimento! Vou pedir pra ele entrar agora! Pela porta dos fundos, claro, claro! Nossa doutor, duas horas e meia de atraso! Desculpe, vida de médico é cheia de imprevistos, qual o seu problema? Um abraço!